Nós queremos falar a respeito do seu maior problema, do maior problema que o senhor tem, do maior problema que a senhora tem, e se engana quem pensa que o maior problema é o familiar, ou é o sentimental, ou o físico, ou até mesmo o econômico, se engana, porque o maior problema do ser humano é a alma, se existem dores em outros aspectos da sua vida, por exemplo, você sente dores pelo que acontece na sua vida sentimental, a senhora que foi traída, humilhada, rejeitada, desprezada, a senhora sente dores por causa disso? As dores causadas pelo sofrimento, as dores são na alma, é a alma que sente dor, por isso que você ouve falar, pessoas que começaram a se mutilar, tentando através da dor do corpo, abafar, sufocar, ou cancelar, anular a dor da alma, mas isso é impossível, não existe dor no corpo, por maior que seja, que possa terminar ou superar a dor da alma, então o maior problema que o ser humano tem, é a alma, é a alma que sente, é a alma que geme, é a alma que chora, e a prova que a dor é na alma, é que quando o Espírito, querendo, melhor dizendo, quando a alma sai do corpo, quando a pessoa morre, e a alma sai do corpo, então já não tem dor, o corpo não sente nada, a alma saindo do corpo, já não há dor, porque a dor não é no corpo, mas a dor é aonde pessoal? a dor é na alma, independente do que possa estar acontecendo na sua vida, então qual é a solução, qual é a saída? para a pessoa que reconhece que a dor dela é na alma, só existe uma saída, é entregar a alma, para aquele que entregou a sua, a sua alma, a sua alma, pela sua alma, a palavra de Deus, ela diz assim, ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ele é o Senhor Jesus, e ficará satisfeito, justificará a muitos, porque as iniquidades deles, levará sobre si, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele, o Senhor Jesus, levou sobre si, o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores, então quando a alma geme, quando a alma padece, quando a alma sofre, só tem uma saída, entregá-la, para aquele que entregou a sua, em favor dela, antes, antes que eu existisse, antes que o Senhor existisse, o Senhor Jesus, entregou a alma dele, pela sua alma, e entregou a alma dele, pela minha alma, mas não apenas, para solucionar determinados problemas, não, seria um sacrifício muito grande, por um resultado muito pequeno, se o sacrifício, do Senhor Jesus, fosse apenas para mudar, a situação que você enfrenta na família, fosse apenas para você ser curado, liberto, até próspero, seria um sacrifício, muito grande, por um resultado muito pequeno, mas, a alma dele, que ele entregou pela nossa alma, é para que acima de tudo, a nossa alma tenha a eternidade com ele, e eu gostaria de chamar a sua atenção, para que você entenda, que a eternidade com Deus, Deus, ela já começa em vida, através de uma decisão de entrega, através de uma decisão, de entregar a vida, entregar o coração, entregar a alma, para o Senhor Jesus, a primeira coisa que vai acontecer, de imediato, haverá paz dentro de você, paz, ainda que os seus olhos derramem lágrimas, paz e alegria, porque você terá certeza, que a sua alma estará na eternidade com Deus, então você tem agora, de abraçar essa chance, de entregar o seu maior problema para ele, porque o maior problema do ser humano, é a alma, o marido trai, mas é a alma da esposa que sofre, o câncer aumenta, mas é a alma do enfermo que sofre, o dinheiro falta no bolso, mas é a alma do trabalhador que sofre, o filho se envolve com os vícios, mas é a alma da mãe que sofre, entrega a sua alma para o Senhor Jesus, entrega a sua vida para ele, e você terá paz dentro de você, e tendo paz dentro de você, as demais coisas, você vai viver pela fé, e o poder de Deus vai se manifestar, e colocar cada uma delas, no seu devido lugar.